Olá pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai aprender o solinho principal, aquele riff principal da música Smoke and Water, da banda de Purple. Um solo muito simples, onde a gente vai usar o polegar e o indicador para tocar então esse solinho, beleza? Então vamos lá, como está escrito aí para vocês então, na tablatura aqui embaixo, tá? É só seguir. Aonde a gente vai usar o polegar para tocar a corda Ré e o indicador para tocar a corda Sol, as duas cordinhas do meio do violão. E aí a gente vai ter que tocar solta, né? Puxando aqui. O indicador e o dedo do meio, que é o dedo 1 e dedo 2, você vai apertar com o dedo 1 na terceira casa da Ré, dedo 2 terceira casa da Sol e tocar mais uma vez. Puxando, né? Agora você vai localizar com a mesma posição a quinta casa e vai tocar. Agora você vai tocar de novo a corda solta das duas ao mesmo tempo. Casa 3, mesma posição. E agora a gente vai achar a casa 6 e depois 5. Vamos repetir de novo, ó. 3, 5, agora para finalizar vai ser 3 e 0. Mais uma vez, bem lento para vocês conseguirem me acompanhar de acordo com a leitura da tablatura aqui embaixo. 0, 3, 5, 0, 3, 6, 5, 0, 3, 5. Agora para finalizar, 3 e 0. Eu vou tocar aqui na velocidade original da música, ok? Vai ficar então. De novo. De novo. Então é isso, pessoal. É só vocês praticarem bem devagar, com muita calma e muita atenção na leitura da tablatura para depois acelerarem de acordo com a música e tocar junto com a música original. E a gente se vê na próxima aula. Música 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 Música